Fala galera, bora para a nossa análise de hoje, mas antes eu tenho um aviso muito importante para te dar. Você sabia que o imposto de renda das suas operações no exterior deve ser apurado mensalmente? É isso que a legislação tributária exige de quem tem qualquer investimento no exterior. Ou seja, mesmo que você não faça nenhum saque, é preciso estar atento e prestar as informações para a receita. Se não, quando você sacar seus lucros, pode ter uma desagradável surpresa e não vai ser possível justificar isso. Arcando com juros altíssimos, multa e coisas piores. Mas apurar o IR mensalmente não quer dizer que você deve pagar imposto todo mês, mas sim que você precisa verificar se tem ou não imposto a pagar de maneira mensal. A gente tem um benefício de isenção de até R$ 35 mil por mês. Mas atenção, esses R$ 35 mil não é de lucro, também não é R$ 35 mil de saque, muito menos R$ 35 mil depositado. Esse valor do limite para não pagar imposto é sobre o total das operações, envolvendo o cálculo de lotes, alavancagem, margem utilizada e, claro, os resultados dos trades. Bom, se você opera de 3 a 5 operações por mês, basta separar 1 ou 2 horas ali para fazer essa verificação completa. Mas se você abre 10, 15 ou mais operações, aí o processo pode levar um dia inteiro ou mesmo mais que isso para apurar tudo. Para evitar problemas com a Receita Federal e para evitar ficar horas e horas apurando as dezenas ou até centenas de operações todos os meses, você pode descobrir se está isento de imposto de renda e saber como fazer esse processo de maneira extremamente simples com a ferramenta que desenvolvi, uma planilha que faz tudo automaticamente para você. Conheça a minha planilha automática de imposto de renda. Com ela, você apenas copia e cola as informações do seu histórico e ela já diz se você está isento ou não todos os meses em que você deve verificar. Já que a apuração do imposto por lei é mensal, caso haja imposto devido, também basta copiar e colar as informações do histórico e ela já vai te informar exatamente, já vai te dizer detalhadamente quais informações preencher no Gcap em um único registro, evitando assim horas e horas de trabalho. Ao entrar nesse projeto, você vai contar com aulas exclusivas de como preencher a declaração anual, o Gcap e demais programas que a Receita disponibiliza. Acesse pelo primeiro link da descrição. Ontem foi feriado, então não fiz análise. Hoje seria um imprensado, né? Mas eu não gosto de ficar muito tempo sem analisar. E como é dia útil, então estamos aqui trabalhando. Vamos lá fazer a nossa análise de hoje também porque o mercado movimentou bem, né? Então mesmo que não tivesse movimentado, eu já iria, claro, querer fazer uma live hoje. Mas o fato do mercado ter movimentado bem, ter até dado oportunidades, me estimula, claro, a fazer uma análise do que esperar a partir de agora, né? Temos alguns ativos movimentando o mundo. Muito bem. Vamos lá. As nossas ordens para verificar aqui, começando pelo AUD-USD, que ontem, veja bem, veja como são as coisas, tá vendo? O AUD-USD ontem despencou mais do que talvez nos últimos meses. Acho que a última vez que ele tinha caído tanto num dia só, foi 124 aqui, lá para agosto. Deixa eu ver outra queda forte que ele deu. Foi aqui, ó. 170 pips em março. E aí ontem ele caiu 124 pips, né? Em um único dia. Interessante foi notar que ele respeitou o limite superior do canal. Já tinha sinalizado isso aqui. Não era um ponto bom de venda. A não ser para estratégias muito precisas. O melhor ponto de venda foi aqui, ó. 64,70, né? Onde ele por três vezes testou. Estou vendido desde esse candle aqui, se eu não me engano. Voltou para testar. Chegou perto do stop, caiu de novo. Voltou. Depois caiu de novo. Agora testou de novo e caiu. O take está aqui embaixo. Está rolando. Ele já passou por regiões de parciais de lucro, como a gente vê no jornal. Tem duas parciais de lucro já aí garantidas. E para abordagens protetivas, infelizmente, já fechou. Como eu deixo rolar aqui, ele está caminhando para o take profit. A tendência de baixa ainda permanece. O take está nesse suporte. O swap é positivo. O que é bom, caso ele fique aí, já está, né? Há muitas semanas aberto. Então está pagando um bom swap. Mas esse é o AUDUSD. Não tem mais o que falar sobre ele. A gente parte para a próxima ordem, que é o NZDUSD, que também está caindo muito bem. Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu queria falar. Se foi da divergência, assim. Ele teve uma divergência ótima. Não foi pela divergência, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não sei se eu anotei o sinal dele. Anotei. O estocástico H4, 2 da manhã, no dia 11. Então quando a gente vai aqui para o estocástico. Deixa eu puxar o estocástico aqui. H4, 2 da manhã, no dia 11. Então foi aqui, ó. Este candle trouxe o histograma para baixo. Desculpa, não foi nenhum histograma, né? Foi o estocástico aqui, ó. Para baixo da região de sobrevenda. De sobrecompra. Coloquei a venda. O preço já estava se movimentando. Então afastei um pouco para botar ele aqui. E aí botei o stopzinho ali em cima do topo. E com essa queda forte do NZDUSD. Ele está no lucro e já passou da primeira parcial que estava prevista para 59,50. Então 59,50 ele já passou. Já encerra-se uma parte da ordem e traz o stop break. Eu estou deixando rolar com o stop original. Como eu sempre faço. Mas para lucros parciais ele já passou muito bem, ó. Já está até mais do que 1 para 1. Foram 60 pips de stop. Ele já está dando ali quase 2 para 1 já de queda. É interessante notar no M30 uma divergência que ele fez. Deixa eu mostrar a divergência que ele fez aqui. Só puxar para cá, beleza. Aqui, ó. No M30. Eu não cheguei a operar essa divergência. Quando eu vim ver já estava no sinal lá do SING3 e H4 e tal. E aí eu coloquei. Aconteceu. Mas pela divergência, ó. Vamos dar uma olhada na queda. Seja bem-vindo, Luiz. Muito bom dia. Um abraço, meu amigo. Tamo junto. Então ele deu aqui alguns sinais, ó. Topos maiores. Topos menores. Sinalzinho no Instagram. A partir do candle que deu o sinal ele ainda subiu um pouco, né. Na verdade a venda é aqui embaixo, ó. Ele ainda subiu um pouco. Seria o caso de ajustar o stop e procurar uma segunda entrada. Aí nesse caso que ele vem da outra inclinada para baixo aqui. Esse seria um bom candle base. Então. Stopzinho ali de 20 pips. Ele já estaria excelentemente bem também, ó. Eu teria caído aí 6 para 1. Isso com base na divergência e toda a estrutura do gráfico diário. Mas embora isso tenha acontecido ali, eu entrei pelo H4 e está indo também com quase 2 para 1 já. Então o NZD e o SD é a ordem que a gente acabou de avaliar. A próxima ordem aqui eu coloquei ontem. Embora ela tenha dado bons sinais mais cedo. Só que ontem foi feriado. Eu não avaliei. Eu não olhei o mercado direito. A não ser no finalzinho do dia. Mas eu estava olhando que ele deu um sinal bem lá embaixo no estocástico. Olha só aqui. Vamos dar uma olhada. No momento que o preço... Ele deu dois sinais, né? Aqui eu vou ser bem preciso. No momento que o preço adentra a região. Enquanto ele vinha caindo a gente fez aquelas análises. Eu fiz várias análises mostrando que o ponto de compra era 0,90. Então enquanto ele estava ali caindo, titubeando, não mexi. Quando ele entra aqui, isso foi já no dia 11. Depois da live da gente da quarta-feira. Aí eu não olhei mais. E aí o que ele faz? Primeiro ele vem para cá. Para baixo da região de sobrevenda. Está vendo? E nesse momento que ele sai daqui é onde ele dá o primeiro sinal. Aqui, este candle que aconteceu. 11. Fechou meio-dia. Então com base nesse candle, uma vez olhado. Se fosse bem preciso olhar o dia inteiro e acontecer o sinal para você entrar. Ele teria dado compra aqui. E provavelmente, e esse é o bom de saber exatamente onde eu coloco o stop. 10 pips atrás do número redondo ali. Provavelmente ele teria ativado uma compra e estopado aqui embaixo. Só que em seguida do stop ele já dá um segundo sinal. É aquela segunda entrada que eu sempre brinco. Brinco assim. Falando sério. Não é vingança do mercado. É deu um sinal e estopou. Se der outro, entra. Se não, não entra. E aqui ele já deu outro. Saindo da região de sobrevenda para cima. Veja que no candle anterior ele estava abaixo. No candle seguinte, ele deu um bom sinal. Então com base nesse candle aqui, seria compra acima dele e stop abaixo. E ele já estaria indo bem. Acredito que ele deu também no H4 um bom sinal. Ele deu um bom sinal no H4. Ele deu um sinal inicialmente aqui. Ele teria passado pelo stop sem ter aberto a ordem. E depois ele dá um bom sinal aqui que acabou sendo uma entrada bem em cima dele. Na verdade não está comprado ainda. Está a ordem pendente. Eu vou explicar o porquê. Ok. Então uma vez ele já indo, já tendo avançado. E eu vi isso ontem à noite. Eu só fiz colocar Fibonacci dessa impulsão aqui inicial forte. E joguei a compra limite em cima de 38.2. Só isso. Não quis colocar o stop aqui atrás de 76.4 porque ia ficar em cima do suporte. Coloquei atrás e coloquei aqui atrás desse fundo. O fundo foi no 8,986. Eu botei no 8,980. Só isso que eu fiz. O que eu espero agora? Que o preço caia. Venha para baixo do ponto de compra e suba. Se ele cair e ativar a ordem, aí tudo pode acontecer. Então essa ordem está pendente e anotada no jornal. Foi o que eu tirei o print e mandei no grupo ontem. Ok. A próxima ordem é o CHF. Está quase indo para o take. Depois de muito titubear. Deixa eu só mudar aqui para aparecer os valores. Já que foi com outro critério aqui. Não de swing trade. Deixa ele aparecer ali. Está demorando, mas vai aparecer. Espera aí. Pronto. Então venda feita neste ponto. Chegou aí um pouco negativo, mas depois caiu. E está caminhando para o take. Aqui o risco é um pouco maior. 51. Para um take 275 vai dar mais do que 5 para um se ele pegar no take. Está no suporte aqui. Está caminhando bem. Não vou mexer. Esse é o euro CHF. A próxima operação é a GBPAUD, que também está indo bem. Deixa eu só mudar de novo aqui. Que agora é swing trade. E a gente vê que após o falso rompimento, tudo isso aqui foi bastante explicado. No dia que aconteceu, nos dias seguintes. E aí depois eu parei mais de falar, porque ele segurou aqui 4, 5, quase 6 dias travados sem alta. Mas aí ontem, anteontem e ontem, finalmente parece que ele destravou. Subida aí de quase 300 pips. Depois da lateralização ele está indo bem. Falta muito para o take, mas ele pelo menos já passou da primeira parcial. Está caminhando para a segunda. A segunda parcial do GBPAUD para lucro se encontra em 9,490. Mas é, realmente, esqueci. Ainda bem que eu marquei aqui. O GBPAUD, infelizmente, ele vai dar lucro e depois volta para o 0,0. Então já não tem mais propósito de falar em parciais aqui. Somente em take profit até lá o fim. Vou deixar ele rolar agora. Próxima ordem que temos aqui na lista. GBP CAD, que ainda não ativou, mas está prestes a ativar. Eu decidi não mexer. Vou deixar ela. Eu vi até que ele fez um topo duplo ali. Eu estou curioso para saber se ele deixou de emergência. Vamos botar aqui no gráfico de uma hora. O sinal, deixa eu ver aqui. Eu anotei o GBP CAD. Cadê estocástico de H1? Eu acabei não mexendo mais. E vendo se ele deu novos sinais de venda. Ele deu um novo sinal de venda lá em cima. Está vendo? Aqui, nesse QN. Então uma venda por aqui com o stock ali melhoraria muito a relação risco-retorno. Mas está bom. Não vou mexer mais até porque ele já está próximo da entrada. Se ele voltar lá para cima de novo e eu consegui ver. Ok. Deixa eu ver a divergência. Se houve, que eu fiquei vendo aquele topo duplo ali. Seria interessante. No H1 não veio. No H4 não veio aqui para baixo. No M30 não teve. No M15 também não. Então deixa quieto. É só pelo estocástico mesmo. O gráfico diário já está apontando essa estrutura de queda há bastante tempo. E o ponto de venda aqui. Toda essa faixa aqui de venda. Então agora é deixar rolar. Vê se ele ativa. Tem aí todas as parciais, lucro. Ok. Próxima ordem aqui. Para a gente avaliar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Está na lista aqui. Deixa eu puxar. Depois do GBPKD temos o NZDCHF. Inclusive esqueci até de tirar aqui porque ontem, vou olhar qual foi o dia certinho, mas ele caiu forte e já garantiu ali o lucro da primeira parcial. Deixa eu só puxar aqui. Isso. Já garantiu o lucro da primeira parcial. Vamos dar uma olhada no NZDCHF. Inclusive aqui para a swing trade. Já está caminhando para a segunda parcial. Aqui foi explicado que quando ele estava, aqui a tendência de baixa, está tudo registrado, foi tudo explicado. Aqui o ponto de venda. Ele vem para cá e passa muito. Passa sim. Faz uma bela entrada aqui, numa região que eu não vendo. Só que quando ele vem abaixo da região de venda, aí sim. O que é que eu fiz? Fibonacci, só para a gente recapitular. Venda. Inclusive quando eu botei Fibonacci, ele estava... Deixa eu ver aqui, ó. Vê que interessante. Quando eu botei Fibonacci, o fundo estava aqui. Eu botei Fibonacci no 38.2 e deixei. Aí ele caiu. Não olhei mais. Eu lembro que eu comentei, mas eu acabei não mexendo na ordem. Ela estava ali exatamente no 50%. Acabou ficando cravado no 50% sell limit. Ele passa acima. Ativa a venda, caiu um pouco, volta. E agora despencou, passando pela primeira parcial aqui. Está caminhando para a segunda parcial aqui. Nesse caso de lucros parciais, o stop já desce para o 0 a 0 e já protege. Então ele está indo bem. O gráfico diário também está bem desenhado. Tem que estar lá no fundo, também não vou mexer. Temos aqui... A gente vai falar do CADCHF, que está o melhor ativo hoje. Já deve ter alguma compra ali. Mas deixa eu só recapitular as ordens para finalizar. CADJPY, ordem de compra ativada. Já tem alguns dias. Não vou mexer. Está rolando. E CHF ouro. Teve uma venda que eu coloquei ontem abaixo do Pimbar, mas não ativou. E explodiu para cima. Com a posição aqui, retirar a ordem. Então, ordem retirada. Não vou... Vou esperar um próximo sinal, mas a gente vai reavaliar o ouro. Porque a venda estava aqui embaixo. Tem até o parâmetro certinho, como eu coloquei ontem no grupo. 1867, céu stop. E quando vem para cá, 1867, não foi atingido. Às vezes ele atinge e sobe. Acontece. Mas ele não fez, subi direto. Então, ordem retirada. A gente vai reavaliar, remapear agora o mercado completo. Vamos lá. Começando do Eurodólar. O Eurodólar caiu forte. O nível de venda dele melhor aqui em cima. Nessa faixa daqui. Olha só. Não olhei ontem. E se ele deu sinal, foi uma beliscada muito rápida. Eu acredito que não. O nível de venda para mim estava um pouco mais para cima ali. Então, eu falei de níveis intermediários, né? Que era essa faixa daqui, com o pinbar, com esse suporte. E ele veio buscar. Caiu forte. Cheguei a falar de divergências que ele aconteceu. Mas eu não vou ir muito a fundo nessa questão agora. Ele já caiu. O que eu vou esperar é que ele volte para o nível de venda. Então, deixa quieto o Eurodólar aí. Está bom para venda ainda, porque a tendência é de baixa. Mas o melhor é ele chegar a uma resistência boa. O GVPUSD. Eu acabei não colocando venda também. Por quê? Deve ter dado sinal, mas acabei... Olha só que nível lindo. Eu coloquei uma venda na live da IC Markets. Mas eu não fui a fundo para ver vendas de swing trader com estocados, com MACD. E certamente ele deu. E eu quero só confirmar. Não olhei esses... Não olhei. Só vi que ele tinha caído. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Começando pelo H1. Qual o momento que ele toca na resistência ali? Qual o momento que ele dá o primeiro sinal aqui? Aqui, ó. Pronto. Só com base nesse 500 já dá para saber que seria venda aqui embaixo. Stop ali em cima. 60 pips de stop. Média ali, né? Ele teria ativado a venda, se chegar do próximo ao stop, mas não estopou. E depois despenco o forte. Então, estaria ali bem encaminhado com mais de 2 para 1. Nesse caso, dá para pensar aqui em Fibo. Eu olhei ontem, né? Quando eu vi a queda. Eu fiz o Fibonacci no SDCHF. Mas por que eu não fiz no GBPSD? Eu fiz uma verificação aqui que ele caiu forte demais. Então, imagina aqui, ó. Se fosse colocar com Fibonacci. Para uma entrada de venda, ontem ele estava, acho que... Aqui, né? Deixa eu ver. Essa impulsão. Para a venda seria aqui. Stop seria lá em cima. Eu acreditei o seguinte. Que a queda dele foi muito forte. Geralmente, quando a queda é muito forte, a retração, se vier, também é forte. Então, o que acontece? Quando a queda é muito forte, se for para continuar caindo, ele retrai só um pouquinho e já cai. E ali, eu não gosto de entrar muito perto, como foi aqui no 23,6. Eu entro daqui para cima. E aí, eu preferi não me posicionar no GBPSD, mesmo com tudo falando para a queda. A não ser aquele day trade que eu coloquei na live da IC Markets, que inclusive já pegou no Take Profit, né? Um day trade rápido ali de 2 para 1. Mas fora aquele, para navegar essa tendência, acabei não colocando o ordem. Mas tudo bem. O que eu vou fazer agora? Se ele voltar para a resistência, venda. Se ele continuar caindo, espera a próxima configuração. Ao DUSD e NZDUSD, a gente já falou. O SDK, o ponto de compra dele, está no 1305, 1,35. O gráfico diário aqui está mostrando. Só que ele voltou a subir. Então, ele está perigando agora. Perigando no bom sentido, né? Mostra a venda. Já está no nível bom de venda. Então, agora, inverte aquilo que eu falei. Ele não está mais para a compra agora, a não ser que ele caia para cá. Aí é compra. Mas agora é venda. Então, atenção. Se vier sinal de queda no SDK, há um espaço aí de 150 pips até o próximo alvo. Então, pode vir uma queda boa, desvalorização do dólar dentro do CAD nas próximas horas ou até mesmo no início da semana que vem. O SDCHF já falamos. Toda a estrutura do gráfico diário já foi explicada em lives anteriores. Já conversei sobre essa ordem. Está prestes ali a abrir se ele cair mais. O SDJPY voltou para a resistência. Esse aqui eu estou acompanhando de perto, mas sem ordem. Porque eu só quero comprar a partir de 147,80. Principalmente 146,50. Enquanto ele estiver aqui, nada. E se ele romper, como é esperado que faça? Se ele romper aqui, dependendo da intensidade do rompimento, a gente ajusta os níveis. Se ele romper só um pouco, eu já subo o nível principal de compra para cá. Então, já fico procurando a queda aqui para comprar. Agora, se ele romper muito, o próprio nível rompido serve como base, que é 150. Tudo vai depender de como o SDJPY romper esse nível ou cair. Euro GBP, aqui é o suporte para compra. Eu vou focar no que está mais interessante. Alguns eu vou passar para a live e não ficar muito longa. Olha só, o Euro Alde, inclusive eu deixei anotado no jornal, que o Euro Alde, semana passada, na nossa última live, preço consolidando no suporte, alta provável em caso de rompimento. E aí, marquei o triângulo que ele estava consolidando. O que aconteceu? Rompeu e explodiu. Ou seja, por isso que eu falei que hoje a análise seria bem interessante, porque teve muitos movimentos aí no mercado. Isso aqui poderia ter ido para baixo também. Mas ele rompeu. E, se tivesse em uma tendência mais firme, eu já colocaria Fibonacci aqui para comprar. O problema é que ele não está em uma tendência tão firme. Então, não quer dizer que seja uma estratégia ruim, eu só não gosto de utilizar fora de tendências fortes. Mas aqui, daria para colocar uma ordem de compra em 38,2. Um stopzinho aqui abaixo, 76,4. Para tentar navegar até aquele topo ali, tem 400 pips até lá. Lembrando que dá para fazer parciais em vários níveis aqui nessa provável alta do GBP do Euro Alde. Ok? Euro NZD, exatamente a mesma coisa. Preço consolidou aqui, rompeu, foi embora. Euro NZD estava muito massa. Teve uma divergência no H4, né? Divergência bonita no H4. Com um sinalzinho de compra aqui. E depois um segundo sinal de compra aqui. E daqui ele subiu já quase, não. 200 pips já subiu. A favor da tendência. A tendência dele está muito fraca, na verdade. Mas o suporte era bom. O suporte era top para compra. E está subindo. Já chegou certamente a níveis de lucros parciais. Mas tem boa chance de pelo menos ir até 1,81 ou 1,80 ou 1,80 ou 1,80 do Euro NZD continuar subindo. Então, foi imaginada a alta ali por cima. Ele também poderia ter caído ali abaixo. O que desconfiguraria o suporte. Mas ele acabou respeitando e subindo. EuroCAD, não vou falar hoje. EuroCHF, já falei. EuroJPY, não vou falar hoje. Nossa, esse par está me cansando. GBPNZD. Aqui eu gosto de falar também porque o movimento dele foi bom, também poderia ter sido ruim, mas ele encaixou bem certinho o rompimento de linha de tendência de baixa. E aqui eu tenho algo interessante para falar. Eu estava analisando essa estrutura e me veio um pensamento recorrente, que eu tinha muito no começo. Hoje eu já sei bem melhor como me posicionar desse pensamento, dessa mentalidade. Vamos começar da estrutura. O suporte do GMPNZD era esse, olha que resistência bonita, e olha onde o preço estava testando. Então era imaginado uma alta. Quando eu fui fazer a análise, identifiquei essa linha de queda e marquei que ela poderia ser rompida. Quando ela rompeu, eu mostrei exatamente aqui essa configuração. Impulsiona, retrai, e aí eu falei o seguinte, olha pessoal, rompimento com retração. Então é interessante, é uma estratégia interessante, não que eu vá utilizá-la aqui, uma compra aqui em cima. A maioria dos setups que utilizam esse tipo de rompimento com retração com continuação, vai recomendar o stop aqui embaixo. Que nesse caso, atual, não teria sido ruim, teria sido um stop curtinho, estaria ali com mais do que 4 para 1 já de lucro. Só que o que é que eu falo com esse tipo de estratégia, o stop aqui é fraco, e é isso que eu queria falar sobre esse pensamento que me vem. Quando acontece esse tipo de situação, a nossa mente quer olhar e dizer o seguinte, olha que lucro bom, é uma estratégia boa, vou fazer isso das próximas vezes. Mas não, não é bem assim. Isso aqui, para acontecer certinho desse jeito, não é sempre, e o mercado sofre, e muitas vezes a estratégia e a conta sofre um pouco até encaixar uma dessas. Encaixa, você vai ver que algumas vezes vai acontecer bem certinho assim, dá para comprar e pegar 4, 5 para 1. Mas muitas, muitas vezes o preço vai fazer isso, e depois vai simplesmente cair forte, eu vim buscar mais liquidez aqui embaixo, antes de talvez fazer uma outra pernada forte, ou até mesmo ficar fazendo esse movimento que é um dos que eu mais não gosto. Quando ele fica fazendo isso só para pegar stop de liquidez, ou quando ele não vem para baixo de novo aqui, antes de uma nova alta. Esse tipo de movimento é clássico do mercado, ficar buscando liquidez interna aqui e depois vir ao extremo antes de subir. E isso acontece muito, infelizmente. Então, nesse tipo de situação, eu geralmente recomendo stop, não neste, em qualquer situação, deixa eu apagar aqui rapidinho. Eu recomendo stop daqui, do meio do padrão, aqui poderia ser um canal, chegou a ser muito um canal não, mas eu recomendo do meio do padrão para baixo. Ah, mas vai ficar muito grande. Vai, mas vai livrar muito stop desnecessário de volatilidade. Então, se o mercado sacudir um pouco, ainda que ele venha buscar o nível rompido, antes de uma alta, a pessoa está protegida. Ele pode até voltar um pouco para dentro antes da subida que a pessoa está protegida. Agora, se ele vier buscar liquidez de novo, não tem o que fazer. Se ele vier buscar liquidez de novo, já é o caso de stopar e procurar uma segunda entrada. Ele não está aqui embaixo, pega uma segunda entrada melhor. E aí, qual é a mentalidade que eu falo sobre isso? Porque quando a gente vê isso aqui, poxa, era bem melhor entrar aqui comprado e ganhar 4, 5 para 1. Poxa, para você pegar uma dessas certinho, várias outras vai perder. Aí, às vezes, um 3 para 1, 4 para 1, pode não compensar. Teria que ser realmente um lucro bem satisfatório. Então, não quer dizer que seja de todo ruim entrar assim, mas a pessoa precisa de uma estrutura boa para navegar. Então, digamos que o GBP-USD e o GBP-NZD estivessem muito bem para pegar uma tendência e eu conseguisse um lucro de 6, 7, 10 para 1. Entendendo que eu vou ter muito stop por entrar assim, quando acertar na veia, beleza, dá para lucrar bem e compensar. Mas aí, em estruturas fracas como a GBP-NZD, pegar 3, 4 para 1 pode não compensar. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Eu gostei do que aconteceu aqui no GBP-NZD para poder falar sobre isso. A partir de agora, ele já está chegando a níveis de lucro para compras já realizadas, lucros parciais, por exemplo, nessa faixa. E olha que tem muita liquidez ali, tem muita ordem pendente, eu acredito. Pode empurrar o preço para baixo. Olha como ele ficou forte aqui. Se ele conseguir passar essa crise, até aqui já dá para sair com lucro e depois daqui, só se ele montar uma nova estrutura. Avançando. GBP-CAD, já falamos da venda. GBP-CHF está ameaçando romper o suporte. Vamos ver, se ele romper forte, entra em tendência de baixa e aí a gente passa a procurar só venda ali. GBP-N está fazendo o que a gente acabou de conversar. Rompimento de linha de queda. Aqui é um pouco mais ampla a linha, que é no H4. Veja que ele já fez um princípio de rompimento com pullback, está vendo? Olha aquilo que eu falei. Compra aqui. Stop aqui embaixo. Ele já teria ativado e vindo buscar liquidez de novo. Então olha, isso aqui é muito comum. Ah, mas eu considero esse outro rompimento aqui. Tudo bem. Mas isso aqui é muito comum de acontecer. Vou apagar isso aqui e puxar isso. Então em vez de um Stop aqui, um Stop daqui para baixo, se for usar essa configuração. No caso do GBP-IN, eu estou esperando para comprar aqui, se ele voltar, ou uma nova configuração. É o mesmo caso do EUR-IN, eu não estou mencionando, não estou falando sobre ele por enquanto, porque não fica muito repetitivo. A UD-NZD foi bastante falada dessa divergência, busca de liquidez, ele tentou subir, veio de novo para cá, sem passar pelo ponto do Stop, que era aqui embaixo. E agora está subindo bem. Então a UD-NZD não está em tendência, mas está em uma boa perspectiva de alta. Lembrando que lucros nele, já é bom sair onde ele está querendo encostar ali. Já seria bom sair com lucros ali. Acima disso, claro, tem boa chance de alta, mas já é bom ter protegido a ordem. Deixa eu ver aqui a UD-CAD, eu vou passar. A UD-CHF. A UD-CAD, só mencionando, o ponto de venda dele é aqui em cima, então ele tem que subir lá de novo. A UD-CHF, como era esperado que ele caísse, ele caiu, mas sem deixar uma segunda chance de entrada. Eu perdi essa primeira, ok, esperei a segunda. Não veio como, por exemplo, o NZ-D-CHF, que a gente já viu, né? Caiu, veio buscar e está caindo agora. No caso do UD-CHF, ele até fez um movimento de queda, mas eu acabei tirando a ordem porque ele esticou demais a queda. Mas repara que nem o 38.2% buscar direito ele veio, já caiu direto. Probalidade de continuar caindo. A UD-JP-Y, isso aqui foi muito legal o teste da resistência, né? Eu acho que eu escrevi isso no jornal também. Aqui, ó, A UD-JP-Y. Preço ainda na resistência, isso aqui foi anteontem, né? Ideal para objetivos curtos. E aí, quando a gente vem pra cá, ele está em cima dessa região, ele estava em cima dessa região marcada em amarelo. Com a desvalorização do UD e a valorização forte do IEN que tivemos em alguns ativos, ele rompe essa consolidação. Bem certinho aqui, por sinal. Deixa eu ajustar nesses últimos fundos aqui. Deixa eu ver se ele fez um pullback. Fiz um pullback muito curto, eu acredito. Fez só uma travadazinha ali antes de despencar. Então, a UD-JP-Y, como era esperado que caísse, caiu. Se tivesse rompido, era capaz de montar tendência de alta, né? Mas, na verdade, não. Ele precisaria romper muito pra montar tendência de alta. Bom, agora que ele já caiu, já passando por regiões boas de lucro, é bom esperar ele chegar a algum suporte e eu voltar pra resistência. NZD-CAD, eu estive olhando aqui, e ele não veio pro melhor nível de venda, que era esse. E o nível bom que ele estava, esse daqui, ó. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Era ótimo pra venda, mas, infelizmente, quando ele veio dar sinal, olha só, eu tô marcando aqui essa faixa aqui de liquidez, que era boa também. Só que quando ele veio dar sinal, ele deu sinal muito lá em cima. Quando ele vem pra baixo, ele não chega a retrair buscando uma nova segunda entrada aqui. Ou seja, ele já cai direto. Ele chegou a fazer uma divergência que eu tava olhando agora há pouco, ó. Deixa eu só apagar isso aqui e mostrar esses topos ligados que ele fez. Eu até gostei. Só que quando ele deu sinal, eu acredito que isso foi no gráfico de uma hora. Deixa eu ver. Isso. Quando ele vem dar o sinal, sinal de entrada, olha só que divergência bonita. Ele também deu muito lá em cima. Sinceramente, não teria colocado venda aqui. Então, não importa se ele caiu, ele deu acima da resistência. O ideal agora, espero ele voltar pra cá pra procurar venda novamente aqui. Esse é o NZD CAD, tá com uma ótima estrutura de queda. Vamos pro próximo. O NZD CHF já falamos, né? O NZD JPY também chegou a resistência e caiu, mas esse eu vou passar hoje. Na verdade, só deixar o alerta de que ele tá chegando nessa região de compra, hein? Faixa de compra aqui boa. Se vier sinal de compra aqui legal, ó, já dá pra pegar uma subida no NZD JPY. Pronto. Chegamos ao par. Um dos melhores aí hoje. Dá só um segundo aqui, pessoal. Deixa eu tirar o áudio um pouquinho aqui, rapidinho. Retornando. O bom do CADCHF é que ele chegou ao suporte, mas ainda não subiu. Então, diferente do SDCHF que já deu aquele impulso, ele tá pronto pra isso. Então, como é pra day trade, ou para operações com objetivos mais curtos, eu vou procurar pela divergência. Mas lembre-se, qualquer sinal aqui válido que a pessoa tenha pra operar, ele já tá ok. Então, olha só que legal. Temos divergência aqui, ó. Temos uma sequência de fundos boa. Temos uma sequência de fundos aqui ascendentes. Deixa eu ver no H4. Seria melhor pelo H4, não? H1, ok. Bom, sinais que ele deu aqui já oscilou muito, ó. Nem chegou a abrir compra. Oscilou pra baixo aqui. Bom, vou colocar uma compra, então, aqui, ó. Com base nesse Kindle. Vou botar acima do Kindle base aqui, ó. Foi esse. Deixa eu marcar aqui. Ok. Subida do histograma. Segunda chance de entrada. Vou botar aqui a compra no 6638. Calcular o lote. KTHF. 6638. Stop loss aí eu vou pegar lá no fundão, ó. Aqui. Abaixo desse, da 6614. Qual tá a cotação do Franco Suíço hoje? 9054. Então, o lote é 019, pra arriscar 50 dólares. Então, deixa eu só fazer aqui, porque aqui é objetivos mais curtos. Então, deixa eu botar preciso, nova ordem. Deixa eu apagar esse template que tá me dando agonia. Muita linha. Já sei, já fiz todos os cálculos, já sei onde é. Então, vamos lá. Ordem pendente. 019. Ban stop. Ponto de compra 6638 e stop no 6614. Será que tá tendo um spread alto agora? Ah, não é. Não é. Não é spread. Bota tendo algum problema aí com a plataforma. 6614. Verifico os parâmetros da operação. Tá tudo certo. Tá tendo algum problema aí. 0.6638, no caso do CHF, 0.6614. Se não for agora, eu vou ter que ver o que tá acontecendo aí. Pode ser a plataforma, tem que reiniciar, mas os parâmetros serão esses. Deixa eu ver se ele vai ou se dá o erro de novo. Não tá com cara de que vai, não. Eu vou colocar os parâmetros aqui. Reinicio e daqui a pouco eu volto aqui pra ver. Então, a compra vai ser no 6638. Stop no 6614. Beleza. E o take? Olha, espaço pra um take bom tem. Aqui ó, 6790. Deixa eu ver se o 6790 ficou muito perto. 6795. É, tá bom por ser um ativo sem tendência, né? Parciais. Deixa eu ver aqui. 6660. A primeira. E a segunda, nesse topo daqui, 6695. Ok, tá bom. O resto é espaço pra subir pro take. Beleza, eu vou ver se eu reiniciar a plataforma pra ver se ele dá pra botar a ordem aqui. Eu não sei o que aconteceu. Ok, então avançando. KJP já falou. Pô, eu só quero encerrar. Deixa eu ver o CHFN como é que tá. Tá subindo ali, né? Mesma coisa do GBP-IN e Euro-IN. Eu vou falar dele agora. E o ouro estourou muito pra cima, hein? Bastante mesmo. Rapaz, isso foi agora há pouco também, né? Deixa eu ver direitinho. Foi, ó. Só nessa hora que a gente tá falando aqui, ele já subiu 238. E agora, com essa subida do ouro? Bom, a tendência começa a ficar prejudicada, mas ainda não encerrou. Deixa eu só marcar aqui o que eu acredito ser o melhor nível de venda aqui. Bom, na circunstância atual, eu só vendo se ele vem abaixo de 1905. Ou seja, a força que ele tá subindo ali, é melhor esperar pra ver se ele volta pra cá e deixa algum sinalzinho aqui no pullback. Fora isso, realmente tem que esperar o ouro se estabilizar. Se ele subir até lá em cima, ó. Que é uma região de liquidez ótima também, mas pra tendência ela fica fraca. Dá pra pegar com óvulos mais curtos. Ou seja, se ele chegar aqui e der venda, pra tentar sair aqui. Mas aqui onde ele tá, dá pra pegar pra sair lá embaixo ainda. Então, é preferível que ele volte pra baixo de 1905. Se ele curta, nós subimos. Essa é a segunda situação que eu falei. Beleza, pessoal. Então, encerramos por aqui. Valeu a presença do Luiz. Quem puder assistir depois também. Segunda-feira temos nossa live. Então, retornamos aí a semana. Um abraço. Fiquem com Deus. Um bom fim de semana aí do feriado. Valeu. A corretora que eu use e recomendo é a IC Markets. O link pra você abrir uma conta está na descrição desse vídeo. É só acessar a descrição aí que tem todos esses links pra você. Conheça a minha planilha automática de imposto de renda. Com ela, você apenas copia e cola as informações do seu histórico. E ela já diz se você está isento ou não todos os meses em que você deve verificar. Já que a apuração do imposto por lei é mensal. Caso haja imposto devido, também basta copiar e colar as informações do histórico e ela já vai te informar exatamente, já vai te dizer detalhadamente quais informações preencher no Gcap em um único registro, evitando assim horas e horas de trabalho. Ao entrar nesse projeto, você vai contar com aulas exclusivas de como preencher a declaração anual, o Gcap e demais programas que a Receita disponibiliza. Acesse pelo primeiro link da descrição. Não sai desse vídeo sem deixar o like e sem se inscrever, porque é muito importante que você se inscreva. Caso você passe pelo vídeo sem se inscrever, o YouTube entenda que não foi bom. Mas se te ajudou, se inscreve no canal. Um forte abraço, fica com Deus, uma excelente semana. Valeu! Tchau! 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 Tchau!